Gente, vamos agora saber os destaques de Colatina, na região noroeste do estado. Confira o destaque. Há quatro meses, Lorena perdeu a mãe de uma maneira trágica e aguarda por justiça. Quatro meses sem ela, quatro meses dos mais difíceis da minha vida, dos meus filhos, da minha irmã. Não está sendo fácil, está sendo muito difícil, mas a gente está seguindo, principalmente no meu caso, pelos meus filhos, por ela também, que eu sei que é o que ela gostaria que eu fizesse. E foram quatro meses de muita luta, muita luta por justiça. Dona Maria da Penha era tudo para as filhas Lorena e Elaine. Elaine, aos 71 anos de idade e viúva, vivia para a família. Cuidava dos netos, Mateus, de 14 anos e João Lucas, de 5. Professora aposentada, era o orgulho da família. Me inspira ainda, né, Ramon? Muito, muito orgulho. É um exemplo para mim, sempre. Eu tive muitas oportunidades de falar isso para ela, pessoalmente. E é o meu exemplo de mulher, de mãe, de profissional, que ela sempre foi, de avó. No dia 6 de março de 2024, tudo mudou. Dona Maria da Penha foi atropelada em cima da calçada, no bairro Santa Cecília, na rua Caboclo Bernardo. Ela iria buscar o neto um pouco à frente, em uma van escolar. A motorista que provocou o atropelamento não saiu de dentro do carro por nenhum instante. O atropelamento foi investigado pela Polícia Civil. Depois da conclusão do laudo da perícia da Polícia Técnica, dos depoimentos de testemunhas e de outras diligências, o inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. A motorista do carro foi indiciada. Logo após o acidente, nós efetuamos várias diligências, dentre as quais oitiva de testemunhas, inclusive testemunha presencial. Colhemos as declarações da condutora do veículo e também requisitamos algumas perícias técnicas, que foram feitas no local e também no veículo da condutora, uma vez que essa condutora, quando ela prestou o depoimento, ela afirmou que o carro desceu em marcha ré porque os freios não funcionaram. Então nós requisitamos todas essas perícias e demais diligências, onde chegamos à conclusão de que ela praticou um homicídio culposo na direção do seu veículo. Ou seja, um homicídio culposo é aquele que a condutora não quis o resultado, não teve a intenção de matar, mas aconteceu devido a uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia por parte da condutora. Mesmo a condutora tendo dito em seu depoimento que faltou freio, que os freios não funcionaram, foi feita essa perícia por engenheiros técnicos e foi concluído nesse laudo que não havia nenhum dano no sistema de frenagem desse veículo. Ou seja, o carro estava em perfeitas condições de uso. A gente lutou muito por isso, quatro meses de muita luta, porque a gente queria que acontecesse logo essa conclusão para a gente continuar o andamento e a sensação do inquérito concluído tem a sensação de que a justiça está sendo feita. Eu não vou descansar, não vou deixar para lá, vou lutar, nós vamos acompanhar até o fim, eu, minha família e o meu advogado. E o que eu quero, que a minha família quer, que a gente deseja, é que a justiça seja feita mais uma vez e que a pessoa que fez isso, ela pague pelo erro dela.